ok eu confesso até ontem eu não conhecia essa dica que eu vou passar pra vocês agora ela é fantástica me deixa assim excitado emocionado quem usa o whatsapp como eu e tem dezenas centenas de contatos recebe milhares de mensagens por dia não pode deixar de conhecer essa função que já não é nova não ela o sap liberou já alguns meses mas eu não conhecia imagina o seguinte você recebe muitas mensagens por minuto por hora por dia só que tem algumas pessoas algum grupo de conversa que você quer fixar no topo do app super interessante não é você tem um grupo de família um grupo do trabalho o namorado a namorada esposa seja quem for que você gostaria que sempre aparecesse em primeiro no aplicativo no app dá pra fazer isso dá sim quer ver como é que faz vem aqui comigo seguindo a mesma linha de dicas de tecnologia que eu procuro trazer pra você aqui no canal essa é muito simples de realizar vamos abrir o whatsapp e escolher agora dentre o grupo de conversa que nós temos quais os três que nós queremos fixar no topo do aplicativo porque o whatsapp só permite que a gente fixe três conversas eu já tenho aqui dois fixados então vou retirá-los para começar de novo vamos lá eu vou escolher esse grupo aqui clicar e segurar até que lá em cima no menu superior apareça esse ícone zinho que é um alfinete eu clico nele e pronto o grupo de conversas ficou fixo no topo do aplicativo vou escolher um outro clicar segurar e novamente clicar no alfinete tinho pronto mais um grupo de conversas que está fixo no topo do aplicativo vamos escolher um outro aqui faça o mesmo procedimento e pronto eu já tenho três conversas fixas se eu escolher uma quarta ele me dá a mensagem que eu só posso fixar até três conversas isso facilita porque mesmo que chegue mensagem de outros grupos e outras pessoas esses três grupos escolhidos vão sempre ficar no topo do aplicativo facilitando pra você é visualizar as conversas dessas pessoas ou desses grupos que você escolheu gente é ou não é legal é muito bacana não é e outra dá pra você fazer isso também pelo web whatsapp e tudo que você configura no web whatsapp ou configurar dentro do app vai aparecer aparecer tanto em um como no outro como você não sabe o que é o web whatsapp poxa usar o whatsapp no computador não conhece a porta aguarda aí dois segundinhos que no final do vídeo agora agora já vou terminar você vai ver mais duas dicas de tecnologia entre elas essa de utilizar o web whatsapp que é o whatsapp no computador abraços e fui